Vamos falar agora de economia e mercado de trabalho. O número de empresas abertas em Santos no primeiro trimestre aumentou 11% em relação ao mesmo período do ano passado. Há nove anos, Vivian é vegana, não consome nada de origem animal. Uma das dificuldades era na hora de comprar sorvete, principalmente por causa do leite. O preço do produto natural era bem salgado. Cerca de 400 gramas saía por 28 reais. Há um ano, para não ter que cortar a sobremesa do cardápio, ela começou a fazer em casa. Comecei a pesquisar na internet e fazer vários testes. Só o que acontece? Não consegui a cremosidade do sorvete que vende normalmente, que tem origem animal. E aí fui fazendo vários testes. O que aconteceu? Teve uma hora que eu consegui a cremosidade que eu queria. Os amigos experimentaram e as encomendas começaram a surgir. A gente adorou, porque é super saudável, super leve, é muito mais gostoso, eu acho, do que um sorvete de massa. Eu sou vegetariana, não sou vegana totalmente, mas eu evito o máximo possível o consumo de laticínias. Então é muito mais saudável e nós incentivamos mesmo. O que era quase uma brincadeira começou a ganhar cara de negócio. Além dos sorvetes de pote e em formato de cone, Vivian também resolveu fazer outros produtos veganos, como pão de mel de colher e pavê. As vendas foram aumentando e no começo desse ano o hobby virou profissão. Procurei o MEI, como poderia estar fazendo, o microempreendedor, como poderia estar fazendo para tirar o MEI, para poder estar legalizando o meu produto. E aí o que aconteceu, né? Eu legalizei e agora eu posso estar mandando para festas, bufês e outras empresas, como Empórios, aqui em Santos. Vivian faz parte de uma estatística regional que vem na contramão da crise financeira. Nos três primeiros meses desse ano, 935 empresas foram abertas em Santos. Um aumento de 11% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor que mais apresentou novos empreendedores foi o de preparação de documentos, como digitação de textos e despacho de correspondências, com 59 aberturas. Em segundo lugar, serviços de cabeleireiros, com 39 formalizações. Segundo o secretário adjunto de finanças, a crise econômica contribuiu positivamente para a transformação do mercado de trabalho tradicional. Por meio justamente do empreendedorismo, a pessoa vai trabalhar por conta própria, com o horário que ela decide qual vai ser o melhor horário para ela trabalhar, e assim ela vai exercer uma atividade, uma atividade de prestação de serviço, para a indústria e para o do comércio. É uma forma dela ter um faturamento nesse momento de recessão econômica e de desemprego. Nós temos cerca de 14 milhões de desempregados, 14% da população economicamente ativa. Logicamente, essas pessoas precisam ter um rendimento. Como elas buscam esse rendimento? Justamente pelo microempreendimento. O que muita gente não sabe é que a Prefeitura de Santos oferece há três anos um serviço especializado de graça para quem deseja abrir uma empresa na cidade, a Sala do Empreendedor. Ela expede uma licença em torno de cinco a oito dias. São as atividades de baixo risco. Qualquer pessoa que queira exercer uma atividade econômica, uma atividade profissional, ela comparece na Sala do Empreendedor e no máximo em oito dias, a média de quatro a cinco dias, ele vai ter uma licença. Uma licença para ele exercer a sua atividade como uma pessoa jurídica, como um microempreendedor, como uma empresa de pequeno porte ou como uma microempresa. Facilita muito você vir à Prefeitura com RG, SIC, contrato de locação, se ele foi estabelecido, ou apenas com comprovante de residência para exercer uma atividade. A Sala do Empreendedor funciona na Rua General Câmara, número 30, no centro. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das oito e meia da manhã até as cinco.